Como estão vocês? Estou aqui de boa, sossegado Estou aqui tão feliz Que vai ser amanhã, galera Que me dá um parabéns Joga a mão pra cima, galera Eu amo todos vocês, galera Eu amo todos vocês também Vocês me amam? Eu amo vocês, eu gosto de vocês E eu também gosto Nós é Z, nós brincamos, galera E tudo vai pra frente, galera Eu estou andando aqui, galera Numa estrada aqui, galera Eu amo todos vocês Estou fazendo aniversário Eu vou fazer 15 anos, galera Já estou quase feio, galera Estou aqui de boa, sossegado Andando assim Vou fazer uma coisa pra vocês E hoje eu vou fazer um piquenique Uma coisa bem legal, galera Comprei muita fruta gostosa Muita coisa gostosa, vocês já veem, galera Vocês já Não vai gostar, galera Aqui não passa, tem válido Tem medo de... Tem medo, meu irmão Oh, meu Deus Vai, eu nem conto, encolho Mas é da roça, mas quem quer conta Ai, ai Deus, meu Deus Oh, meu Deus, caiu Caiu o melão Vai pro cubacão Vai pra laranja Caiu, meu Deus Ah, para Tá chojando aí, sai de cima Faz aí, lenda Tu fica aí no chão, ó O boneco, a mãe Bom dia, galera Como está vocês? Hoje é meu aniversário E hoje eu estou muito feliz, galera E eu estou muito alegre Galera, vim comer Chega pra loja, galera A melhor de feira Os móveis é tudo bobo, galera Chega pra loja Chega pra cá E vem conferir Chega pra loja Chega pra loja